A título de exemplo, vamos analisar o mapa mental do IPTU, Importante Imposto Municipal. Vamos lá, vamos iniciar a leitura desse mapa juntos. Está vendo todas essas pernas aqui? Cada perna dessa vai puxar para uma característica do IPTU. Vamos lá! Vamos começar. A finalidade do IPTU, em regra, é fiscal. A exceção é extrafiscal. A incidência do IPTU são imóveis em área urbana. E aqui nós temos uma exceção importantíssima. Não incide IPTU e, consequentemente, vai incidir ITR, que é o Imposto de Competência Federal da União. Imóveis com exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária, agroindustrial, mesmo em área urbana. Então, isso aqui é um detalhe muito importante. É proibido, por decreto, atualização monetária superior ao índice nacional. Aqui veremos a progressividade no tempo do IPTU, com objetivo estimular a função social do imóvel, em áreas incluídas no plano diretor, por lei específica municipal, mas lei federal. O município vai exigir do proprietário adequado aproveitamento da propriedade. Sob pena, nessa ordem, então nós temos que seguir a ordem que está aqui, de parcelamento, edificação compulsória, em segundo lugar, IPTU progressivo no tempo, essa é progressividade extrafiscal do IPTU, e desapropriação. Na desapropriação, temos alguns detalhes importantes. O pagamento dela é mediante a títulos da dívida agrária, previamente aprovado pelo Senado Federal, resgate em até 10 anos, de parcelas iguais, anuais, sucessivas, e assegurado o valor da indenização e os juros legais. O IPTU é sujeito, em regra, à anterioridade e à noventena, porém, quanto à base de cálculo, é uma exceção à noventena. Zona urbana é definido em lei municipal. O requisito mínimo para ser zona urbana são de dois melhoramentos, esses melhoramentos aqui, construídos e mantidos pelo poder público. Meio fio ou calçada, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação com voce em posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 quilômetros, considerada do imóvel, né? É considerado também, como áreas urbanas, as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, mesmo que esteja fora da área urbana. São os loteamentos aprovados, destinados à habitação, indústria e comércio. Não está condicionado à existência dos melhoramentos aqui de cima. É constitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre o imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro imóvel. Imóvel urbano em área de preservação permanente, não impede a incidência do IPTU sobre toda a área do imóvel, pois não gera cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade. A Emenda Constitucional 29, de 2000, trouxe a progressividade fiscal do IPTU, com base no valor do imóvel, progressividade das alíquotas do IPTU. É inconstitucional lei municipal, antes da Emenda Constitucional 29, que estabelece alíquotas progressivas para o IPTU, salvo para cumprimento da função social da propriedade, e fixação de progressividade do IPTU em função do número de imóveis do contribuinte. Também é proibido. Então, para melhorar aqui essa regrinha, a progressividade fiscal, após a Emenda Constitucional 29, com base no valor do imóvel, e a progressividade extrafiscal, desde a promulgação da Constituição, com base no tempo. Quem obtiver a posse de forma precária do imóvel, não vai ser sujeito do IPTU, pois nasce com abuso de confiança. Aqui, nós não temos o ânimos domínio. A posse é injusta. Seria a pessoa que aluga o imóvel e não quer sair do imóvel. Está ficando lá dentro e não quer sair de forma nenhuma, e o proprietário quer o imóvel e a pessoa não quer sair, e ela quer se fazer como dona. Então, o IPTU, para essa pessoa, não é válido. Ela não é sujeita passiva do IPTU. O legislador municipal, ele que vai eleger o sujeito passivo do IPTU. O sujeito passivo do IPTU são aqueles responsáveis pelo pagamento. É o promitente comprador, o promitente vendedor e o responsável. Contribuintes do IPTU. Proprietário, titular do seu domínio útil e possuidor a qualquer título. Observação. Não são contribuintes do IPTU, o locatário, nem o comodatário. Para ser contribuinte, tem que ter a posse do bem imóvel, com ânimos domínio, ânimos definitivo, ou seja, intenção de ser dono. Aqui nós temos uma exceção interessante. A posse de uso capião gera obrigação de IPTU. Porque aqui há um ânimos de dominação daquele imóvel. Porque a pessoa já está quase virando dona quando ela entra com a ação de uso capião. Então, aqui é válido. O fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse do bem imóvel, por natureza ou ascensão física, definida em lei civil, localizada em zona urbana de município. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Não entra no cálculo do IPTU os bens móveis utilizados para exploração, aformoseamento, comodidade, entre outros. Quanto à alíquota, ela pode ser fiscal em função do valor do imóvel e pode ser extrafiscal em função do tempo quando a pessoa descumpre a função social do imóvel. O lançamento vai ser de ofício, porque não há participação do sujeito passivo, não há prestação de declarações e também não há antecipação de valores ao erário. Concluímos aqui essa análise do incrível mapa do IPTU. Apenas a título de exemplo para você ver que é possível revisar mapas gigantescos em pouco tempo. Até mais!